Salve galera, beleza? Estamos de volta, esse daqui é o Astronir, episódio número 20 da nossa série. Conforme nós terminamos o último episódio, episódio número 19, que inclusive foi uma live, pessoal, eu estou em Aatrox, Aatrox que é o planeta, vamos dizer assim, o planeta mais difícil do Astronir, porque ele é um planeta altamente tóxico, muito perigoso, tá? Eu já pude provar um pouco do perigo de Aatrox, deixa eu mostrar ele aqui pra vocês na nossa astropídia dos planetas, apenas pra vocês entenderem a situação que a gente se enfiou. Eu chegando aqui notei que eu cometi uma série de erros, tá pessoal, pra vir pra cá, na verdade eu fiz um belo de um, vamos dizer assim, nós fizemos uma bela excursão antes de chegar até aqui, tá? Eu passei em The Solo e depois eu fui a Novos, né? The Solo a lua de Silva e Novos a lua de Vessânia. Então eu cheguei aqui, vamos dizer assim, meio despreparado. Como é que é o planeta? Vamos olhar. Dificuldade muito difícil, recursos nenhum, nenhum, mas ele tem vários gases, ele tem hélio, metano, nitrogênio e enxofre. Metano não me interessa tanto assim, nitrogênio também não, porque isso eu consigo em outros planetas sem muita dificuldade, mas enxofre e hélio é bem interessante. Atmosfera sufocada, flora agressiva, pode apostar, terreno traiçoeiro, pois é. Energia, pouco sol e pouco vento, ou seja, deu ruim pra gente, pessoal. Eu vim aqui a princípio, tava sendo bem sincero com vocês, pra buscar esses gases que eu não tenho em outros planetas. O hélio e o... qual é que é o outro? E o enxofre. Enxofre eu acho que tem em outros planetas, né? Deixa eu ver, vamos olhar rapidinho aqui, olha só. Os gases que tem em outros planetas, aqui não tem nenhum, aqui tem enxofre. Exatamente, o único gás que não tem em lugar nenhum é o hélio, tá? Mas eu pegaria um pouco de enxofre também, porque eu ainda não fui a calidora. Então eu tenho que pegar principalmente hélio. Eu vim aqui pra isso, tá, pessoal? Acontece que, como eu disse, eu cometi alguns erros, eu não trouxe nenhuma fonte de energia. Felizmente, eu andei um pouquinho ali adiante, achei aqui uma turbina eólica média, que eu não instalei ainda. Aqui tem duas peças pra gente pesquisar, tá? Só que pra vocês verem que o meu vim despreparado, eu não trouxe nem resina, tá? Essa resina que eu peguei agora. E pra poder começar a nossa brincadeira, o que eu fiz? Eu dei uma planada aqui no terreno. Não tá muito boa, ela tá meio... Tá um pouco inclinada, vocês devem ter notado, né? Isso eu acho que não tem como corrigir, infelizmente. Se bem que, de repente, se eu puxar daqui, eu venho assim, peraí. Não, não tem o que fazer, na verdade. Ou tem? Não, não tem, só... Nossa, piorou a situação. Vamos corrigir aqui, peraí. Então, como eu ia dizendo pra vocês, pessoal, eu dei uma planada aqui no terreno pra deixar um pouco organizado, só que eu não... E eu também, é o seguinte, olha só. Eu trouxe aqui também um laboratório de química e uma centrífuga de solo. Já estão prontos, é só instalar. Acontece que pra isso eu preciso de plataformas, né? Perfeito. Só que pra fazer as plataformas, a gente tem que, primeiro, fazer a impressora pequena. Só que pra fazer a impressora pequena, nós precisamos de composto. E aqui em volta, eu já dei uma bela explorada, eu não achei composto em lugar nenhum. Eu avistei composto lá na frente, vocês não vão estar enxergando agora, mas naquela montanha, naquela encosta lá na frente, tem composto, tá? Eu acho que não é lá, é mais ou menos lá. Então, é o seguinte, pessoal, o que a gente vai fazer? Vamos lá buscar composto. Primeira coisa, pra poder começar a brincadeira. Então, eu não tô muito afim de descer ali, até porque se eu descer ali, eu vou ter que subir, se bem que vai dar um trabalho absurdo pra eu fazer uma ponte até lá em cima. Por outro lado, tem uma ponte até lá em cima, seria interessante pra gente poder se locomover depois, né? Então, vai dar um pouco de trabalho pra fazer a ponte, mas por outro lado, vai ser interessante pra depois. Então, vamos fazer a ponte de uma vez, vai. Como é que eu tenho energia suficiente? A partir daqui, de repente, vamos ver como é que vai ficar aqui assim. É, assim ficou legal. Vamos lá, vamos tentar levar até aquele lado de lá. O problema é que tá descendo muito aqui, cara. Vou ter que dar uma subida, peraí. Pra aqui assim. Pra deixar mais estável, pelo menos. Porque assim a gente tá mais estável já. Não, não tá descendo tanto, eu acho. Pra conferir. Vou parar um pouquinho. Não, tá descendo. Avali ainda, só um pouquinho. Não, tá legal. Vamos continuar daqui, ó. Aqui tá mais descendo menos. Ó, lá tem composto, exatamente. Eu vou fazer isso daqui. Vai ser muita coisa, cara. Vai precisar de muito terreno pra fazer isso. A minha intenção era fazer isso aqui até atravessar até aquele outro morro. Mas isso é loucura, cara. Isso é insano. Tô ficando louco. Para tudo. Para tudo. Deixar isso aqui assim, logicamente. Mas ao invés de fazer isso, eu vou descer, eu vou a pé mesmo. Só que pra descer e depois poder subir, eu vou criar uma descida até lá, tá pessoal? Vou fazer a partir daqui, de repente. Vamos ver. É, exatamente. Vai ser isso daqui. E tem mais um problema também que eu acabei de lembrar que eu não falei pra vocês, tá pessoal? Deixa eu parar aqui assim que eu tô com assim oxigênio. Deixa eu pegar oxigênio e energia. Outro problema é que eu não trouxe nem vidro, tá? Vidro não. Quartzo. Que é o que a gente vai transformar em vidro depois. Eu precisaria de quartzo pra poder marcar esse lugar aqui que eu tô. Pra eventualmente, no futuro, poder retornar exatamente a esse ponto do planeta, tá? No caso, seria pra criar um sinal. Pra poder lembrar desse lugar. E eu não tenho vidro. Então assim, realmente a gente tá numa situação bem difícil. Eu tô quase ficando sem terra agora aqui. Vamos continuar essa rampa. Mas eu sinto que eu não vou conseguir terminar ela. Mas eu já tenho mais ou menos planejado na minha cabeça o que a gente vai fazer, tá? Então, vamos ficar tranquilos. Vou descer mais um pouco. Lembrando que, tipo, não é moleza. Esse aqui é o planeta mais difícil do jogo, tá? Conforme a Astropídia, pelo menos. E até aqui no vídeo, eu ainda não tive nenhum encontro com planta agressiva. Mas, caras, pra falar pra vocês, ali pra cima, eu já conheci três, tá? E uma pior que a outra. Vou falar bem sério. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Eu tenho que tomar cuidado aqui também pra não cair. Se eu cair aqui, eu morro, né? Porque eu fico sem oxigênio depois. Estamos quase lá. Quase chegando. Opa, acabou a terra. E aí, beleza. Quase. Nossa, faltou muito pouco. Tudo bem, sem problema. Foi o seguinte. Do lado ali da minha base, né? Aqui não é uma base ainda, né? Exatamente. E como eu disse pra vocês, eu só quero... Eu só quero pegar gás aqui, tá? Claro que, naturalmente, eu vou acabar deixando alguma coisa. Agora eu quero pegar, inclusive, quartzo pra poder depois reencontrar esse lugar. Mas aqui do lado tem uma entrada de caverna. Onde é que é mesmo? Aqui, ó. É daquela caverna, mas isso aqui tem muito potencial, tá? Então eu vou começar a cavar aqui pra pegar a terra. Continuar fazendo aquela rampa lá. E quem sabe encontrar uma caverna aqui. E a gente... Pra gente poder construir... Aliás, encontrar... Encontrar quartzo. Cavar aqui assim. Pegando bastante terra, né? Por enquanto. O problema é a minha energia. Tá quase acabando, cara. É uma dificuldade. Pra mim, poder superar a questão da energia, eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu consegui instalar... Aquele... Aquela... Aquela turbina eólica média. Opa. Nossa, olha a escuridão, cara. Ela não vai ver nada. Só pegando terra, tá? Sem enxergar nada. Instalar a turbina eólica média e tirar... Nossa, fica sem oxigênio. Tem que subir rápido. Tirar o meu oxigenador da nave e colocar ele na plataforma. No momento que eu fizer isso, ele vai conseguir me transmitir energia também através dos conectores, tá, pessoal? Que eu nem botei nenhum até agora porque... Justamente porque eu não transmiti energia. Porque eu não tenho plataforma. E pra fazer plataforma, eu preciso da impressora pequena. Que eu preciso de composto que tá lá do outro lado. Tá. Consegui um pouco de terra já. Já é suficiente. Depois a gente continua escavaçando aquele lugar ali. Vamos terminar essa rampa aqui. Tá. Vai ter que ser tudo muito rápido, pessoal. É tenso. Vamos fazer assim. Vamos terminar a rampa. Beleza. Terminei a rampa. Terminei, né? Não, ainda não foi. Mais um pouquinho. Tá. Nossa, ficou subindo um pouquinho demais. Agora vamos corrigir. Sou chato. Tá. Fiquei sem energia. Que bacana. Uns gases ali na frente. Tivei pra sumir, cara. Sinceramente, tô com medo de passar ali, viu? O planeta aqui é... Ó, lá na frente é composto, ó. Esse planeta é muito traiçoeiro. Vamos subir ali. Tá. Tentar recuperar um pouquinho de energia. Eu tô com uma usina... Uma turbina eólica pequena aqui na minha backpack. Mas como o vento nesse planeta é quase inexistente, a coisa não tá acontecendo. Agora acabou de tirar um pouquinho. Girou um pouquinho e recuperou a energia. Vamos recuperar a energia aqui, ó. Inclusive, vou mudar isso aqui de lugar pra poder visualizar melhor aqui, ó. Vou botar esse negócio aqui em cima. Ah, daí tá girando, ó. Legal. Legal, bacana. Tá, ok. Será que eu boto conectores? Acho que era uma boa, hein? Se bem que eu consigo, acho que eu aguento até lá, tá? Vamos lá. Acho que a gente aguenta de oxigênio até lá numa boa. Tá, cuidar desse gás aí. Eu não sei, cara. Vamos, vamos, como que acontece? Só pra ver. Não, não acontece nada. É só visual. Ótimo. Pegar bastante composto aqui, vai. A verdade, eu nem preciso de muito, viu? De os dois ou três já tá legal. Nossa, minha energia já tá acabando já, cara. Porque eu trouxe uma centrífuga de solo, tá, pessoal? Então eu vou investir muito em pegar solo pra conseguir matérias básicas. Nenhuma já. Vamos lá. Três tá legal. Por favor, ter três. Não, foi nem duas, ali. Sem duas, não vai rolar três. Boa, três aqui. Perfeito, perfeito. Vamos voltar, então, agora onde é que é mesmo? Nossa senhora, cara. Por que eu não fiz marcação? Ali, ali, ó. Bem ruim a visualização. Tem alguma coisa aqui embaixo. Dá pra ver ali que tem uns destroços. Depois eu vou ver se eu desenterro aquilo dali. Perfeito. Tá, agora a brincadeira pode começar. Primeira coisa. Impressora pequena. Vamos lá. Ah, não tem energia suficiente, cara. Na backpack. Esperar recuperar, dar um ventinho, alguma coisa. Ele tá recuperando bem devagarinho. Logo a gente vai poder fazer a impressora pequena e daí começar a brincar. Beleza, dá pra fazer. Vamos lá. Energia só vai, cara. Estação bem tensa mesmo, hein? Tá, a impressora pequena tá aqui. Os objetos pequenos, eles, diferentemente dos outros, eles não precisam de plataforma pra funcionar, então... Nossa senhora, deu ruim. Não, deu ruim não, porque... Vou dar um jeito. Cara, mas olha a dificuldade. Porque precisa de energia, né? E que energia eu vou pegar. A única coisa que eu tenho agora aqui, porque como eu não tenho plataforma, é essa daqui, ó. Que tava no meu backpack. Vamos pegar ela. Conectar aqui. Vou ser um pouquinho mais inteligente, pessoal. Ali não alcançou. Tudo bem, eu boto a impressora lá em cima também. Aqui assim, ó. Tá uma zona isso daqui, hein? Vamos lá. Tá, tá conectado. Não tem energia, tá? Quando tiver energia, eu vou precisar fazer impressora média, eu acredito, tá? Uma equipe precisa pra fazer impressora média. Impressora média. Aqui, ó. Preciso de dois compostos. Já tenho, perfeito. Só manda fazer, vai. Tá, a questão aqui eu acho que vai demorar um bom tempo pra fazer. Porque no momento que parar de girar isso daqui, eu não tenho bateria nenhuma, então eu não tenho energia guardada nenhuma. Parou de girar aquilo ali, parou de produzir impressora. Vou torcer que consegui até o final. Tá quase, hein? Bem devagarinho. Ou seja, a entrada... Ah, parou. Parou o vento, parou. Aí, beleza. Tá, tem que ter paciência, daqui a pouco termina. Tá, depois que eu fizer isso daí, eu vou precisar de três resinas. Ah, não, cara. Porque pra usar impressora média, eu preciso de pelo menos uma plataforma pequena. Tá, vou ter que usar uma plataforma pequena ali também, tá? Então eu tenho que terminar isso aqui. Aí eu tenho que mandar fazer uma plataforma pequena aqui na... Se bem que... Pera um pouquinho. Lá onde eu peguei... Esse negócio... Aquela terminaólica média, que eu não lembro onde é exatamente, mas é naquela direção ali. Tinha uma plataforma. Será que ela tá funcionando? Vamos ver se ela tá funcionando. Só tem que cuidar dessas plantas aí, que são bem perigosas. Onde é que era o lugar, cara? Não, a boa fica andando aqui assim, ainda mais de noite. Porque de noite a gente não enxerga nada. Sorte, tá lá a plataforma. Quero de ver. Agora o sol tá nascendo, ótimo. Hum, vai estar estragada essa plataforma. Toda quebrada. Não adianta. A ciência. Vamos lá. Vamos lá que a minha impressora vai terminar já o que eu tenho. Ai, droga. Ó, essa planta tira na gente, tá? Até não é difícil de matar, mas tem que tomar cuidado. Eu não morri nenhuma vez ainda. Eu não sei se ela mata com um tiro só, não sei ainda, mas... Tem que tomar cuidado. Beleza, terminou? Terminou. Onde caiu a nossa impressora média? Beleza. Vamos ainda fazer agora aqui uma... Uma plataforma, pessoal. Plataforma média B. Qual é que é essa daqui? É essa aqui mesmo. Vai duas resinas. Só tem que esperar vir energia, né? Mesmo esquema. Como eu não tenho bateria, não tenho nenhuma energia guardada, eu só tenho energia no momento que isso aqui gira. Então a gente depende da boa vantagem da natureza. E aí? Nossa, vou ficar sem oxigênio. Agora que eu vi. Eu tô longe do oxigênio. Vou pegar oxigênio aqui. Fica cuidando ali. Quando começar a girar aquilo ali, eu vou correndo lá e mando fazer a plataforma. Eu não me dei conta, cara. Eu não me dei conta. Eu deveria ter vindo pra cá já com fonte de energia e baterias, tá? É bom. Eu não vou conseguir fazer nenhuma bateria aqui. Eu vou ter que trazer baterias de outros planetas. Eu não como desse nenhum. Agora, minha vida vai ser bem complicada no começo. Bate um vento ali, por favor. Estamos precisando urgente disso. Vamos desfacotar isso aqui já. Mas infelizmente não dá pra usar, né? Olha lá, olha lá. Tá girando, tá girando, tá girando, tá girando, manda fazer. Olha a plataforma média. E quanto que vai girar? Quanto tempo vai ficar girando? Pelo menos agora, depois que a gente manda começar a fazer, ele, por mais que ele fique sem energia depois, qualquer energia que ele receba ele continua fazendo, né? O que importa é mandar começar. Tá girando. Acho que vai ser capaz de terminar. Não, parou. Esse vídeo aqui vai ser altamente editado, tá? Olha. Dá uma brisa aí uma vez por dia, cara. Uma loucura. Mais um pouco. Numa velocidade impressionante. Ela termina, por favor. Termina. Boa, boa. Terminou. Ótimo. Tá, agora a coisa vai começar. Vamos lá. Vamos ver se vai começar. Tá, eu tenho um problema. Porque uma plataforma só é muito pouco por enquanto. Tá, tudo bem. Vou pensar. Eu vou ter que colocar essa plataforma aqui por cima por enquanto porque eu preciso de energia, né? Nossa, que situação difícil. pessoal. Que situação complicada. Terrível. Descompactar isso aqui aqui. Vou botar essa impressora aqui. Eu não posso nem conectar o negócio de força porque eu não tenho plataforma pra isso. Eu já vou ter que continuar assim por enquanto. Vou conectar isso aqui aqui. Dá uma bagunça, eu sei. Mas isso aqui é só temporária pra eu poder fazer uma plataforma um pouquinho maior. Que seja um pouquinho mais caprichada e nem poder começar a brincadeira. Deixa eu pegar aqui já três resinas. E agora o mesmo esquema de antes. Eu vou montar a guarda aqui do lado. No momento que entrar a energia ali eu saio clicando aqui pra ele produzir a plataforma. Deixa eu deixar selecionada já. Essa aqui, ó. Plataforma Grande B que eu quero. Exatamente. Tá selecionada. No que aquilo ali começar a girar eu mando fazer. Vamos lá. Bate um ventinho ali por favor, cara. Dá uma giradinha. Pelo amor de Deus. Foi agora finalmente plataforma Grande B. Meu Deus. Vai demorar um ano pra produzir esse negócio. Alguns dias vai demorar com certeza. Durante esse período aqui de espera, pessoal eu refleti um pouco. Deu pra refletir bastante na verdade. Ficou muito tempo. Eu tô pensando... Olha só. Já parou, cara. Que desgraça. Bom. Eu tô pensando no seguinte. Eu tô pensando sinceramente em sair daqui já que a gente tá com o motor de hidrazina agora a gente não tem mais a questão de ter um número muito limitado de voos, né? De troca de planeta. Tô pensando em voltar pro primeiro planeta silva pegar bastante energia pegar bateria trazer tudo pra cá porque, cara não tem condições. Até porque depois o nosso condensador atmosférico que é a máquina que vai conseguir retirar esses gases da atmosfera ela usa muita energia. Então tipo assim vai ser insano fazer isso aqui desse jeito. não vai ter como. Só que daí eu tô encontrando um segundo problema que é o seguinte eu como eu disse pra vocês eu não trouxe quartzo então eu não tenho como produzir um sinal pra poder deixar aqui e poder encontrar esse lugar aqui de novo. O que eu posso fazer é não morrer pegar o oxigênio que antes é meio que arriscar. Tentar voltar na sorte pra cá depois tentar achar esse lugar de novo. Eu acho que é isso que eu vou fazer viu? Não quero dizer nada. Tá pessoal? Realmente não tem condições de ficar aqui. Vamos entrar na nossa nave. O que eu vou fazer? deixa eu pensar. Primeira coisa vamos lançar ela. Não dá cara. Não dá. Vamos tentar olhar pra cá pra ver se a gente consegue lembrar depois um lugar pra gente poder voltar. Olha pessoal. Vamos ver onde é que era? Era lá ó. Tá? Ali ó. É difícil cara. É muito difícil. Eu parei ali então. Olha só. Esse lugar aqui tem um embaixo e outro do lado que sumiu. quero ver eu achar isso depois. Mas tudo bem. Vamos tentar. Vamos então novamente aqui entrar pra poder ver todo o sistema. E nós vamos pessoal então voltar pra pra Silva que é esse aqui? Silva exatamente. Aí eu vou tentar produzir alguma fonte de energia trazer alguma coisa de energia pra gente ter um pouquinho mais de conforto cara porque não tem como desse jeito eu nem vou levar pra plataforma eu até vou produzir lá. Só que só que bateria eu vou trazer cara. Bateria eu vou trazer. Não tenha a menor dúvida eu vou levar a bateria. Desse jeito não vai dar. Mas outras coisas também eu não sei o que entro. Já que a energia é muito fraca lá é o seguinte vamos pegar aqui uns onde é que eu tenho vamos pegar uns compactadores onde é que eles estão estão lá os compactadores vou pegar esses quatro compactadores de uma vez vai não tem que ficar economizando também. Tá quatro compactadores e agora eu vou compactar o que que eu vou compactar aqui meu Deus tá eu acho que eu vou compactar um desses dá uma pena tirar isso aqui da minha base cara mas né o que que eu vou fazer é o jeito cara um desse aqui também e um desse aqui tá vai nossa senhora eu devia pegar mais solar mas eu tô com pena de compactar tá então vamos compactar esses três aqui por enquanto assim tá vamos compactar esse aqui também também aqui os três vou colocar os três no foguete onde é que tá o foguete tá aqui o foguete vamos colocar os três aqui só tem muito espaço pra levar coisa cara isso é uma loucura isso é insano demais tá solar médio ok beleza isso aqui são sementes sementes tá se eu planto essas sementes aqui eu não vou plantar nada eu vou mandar analisar essas sementes ver que tá nosso negócio analisar tá aqui mandar analisar do lado mais uma tinha mais uma se não me engano não tinha não era só duas mas vamos mandar analisar isso aqui beleza pessoal agora eu preciso de uma bateria média tá pra fazer uma bateria média eu preciso de um níquel não é níquel é zinco um zinco e um lítio tá isso vai dar uma bateria média vou fazer a bateria média então aqui nessa impressora aqui não é nessa daqui tá pequeno e bateria média exatamente cara vai demorar um ano pra encher essa bateria média tá mas depois que encher acho que vai durar razoavelmente ou não se eu faço mais uma eu levo duas tô pensando sério mas vou levar duas vou fazer mais uma já vou pegar mais um zinco aqui e mais um lítio ali porque se não essas máquinas no laboratório de química condensador atmosférico centrífuga de solo tudo que eu vou querer usar lá é insano puxa muita energia elétrica mesmo duas baterias médias tá legal acho tá legal duas baterias médias só que também não adianta só levar bateria se eu não conseguir encher elas né digo assim colocar energia pra dentro delas deixa eu colocar essas duas baterias médias no foguete eu tô pensando agora o que eu vou levar de energia se vai ser só opa não esse foguete não esse aqui tá o que eu vou levar se eu vou levar só aquilo ali que eu já coloquei ou se eu levo mais alguma outra fonte de energia eu já já vou avaliar isso daí pessoal vou colocar então aqui essa bateria média ali mais uma aqui duas baterias médias eu tô bem sincero com vocês eu tô achando pouca energia que eu tô levando ali tava afim de levar um abrigo também mas não vai ser agora fazer um abrigo e levar um abrigo não vai ser agora vamos dar uma olhadinha na questão da energia que a gente tem aqui rapidinho onde é que tá o solar médio essas coisas tá aqui solar médio cobre vidro vidro e cerâmica bateria média então tô indo lá e a troca justamente pra poder fazer esse GTR aqui ó isso aqui é uma maravilha tá mas isso aqui eu vou precisar daquele gás hélio pra poder fazer painel solar olha só painel solar grande grafeno, plástico, vidro e cobre eu já poderia fazer esse painel solar viu desbloquear ele vamos 5 mil gastei bastante mas eu tenho vários bytes ainda então eu precisaria fazer esse painel solar grande tá pra deixar aqui o painel solar grande e daí levar boa parte dessas placas o que vocês acham? possibilidade né só que assim pra fazer o painel solar grande o que eu preciso mesmo? deixa eu ver aqui de novo é nessa impressora aqui né não, não, não é nessa daqui é na grandona nossa senhora painel solar é bem grande o painel solar legal grafeno, plástico, vidro e cobre tá vidro e cobre barbado cobre e vidro agora eu preciso de plástico e grafeno plástico é barbado grafeno é complicado vamos ver o plástico plástico, carbono e composto easy peasy será? o que é um composto? é um carbono e um composto tá aqui tá tá legal plástico agora o grafeno pessoal grafeno eu já fiz vários não tô lembrando o que é exatamente mas é caro é bem caro tá tá aqui o plástico tudo legal vou botar lá já na máquina ó já botei na máquina agora o grafeno então por último famoso grafeno grafite e hidrazina hidrazina eu tenho aqui provado e grafite eu tenho então vai ter o problema é fazer a hidrazina tá pessoal mas como eu já tinha a hidrazina pronta vai dar certo muito bom vamos mandar fazer então aqui o grafeno perfeito nem acredito o primeiro solar grande que eu tô fazendo tá primeiro ah eu não vou levar isso aqui pro planeta porque o planeta lá tem pouco sol pouco vento só que eu vou deixar aqui tá onde é que é aqui ó show de bola tá tá pronto pra fazer apenas pra vocês terem uma ideia esse solar grande que eu vou mandar produzir agora vou mandar fazer aqui ó opa eu tô em cima não vai funcionar tem que sair porque aqui ó esse solar grande pessoal ele produz 8 unidades de energia tá cada solar médio produz 2 unidades tá então é o equivalente a 4 solares médios é sensacional é muito bom muito bom mesmo questão que eu preciso eu vou precisar de mais grafite pra gente poder poder compactar mais alguns tá eu acho que eu não tenho mais grafite né grafite eu acho que agora a situação tá feia aqui na base e eu aqui ó tô sobrando aqui um grafite beleza vamos produzir então aqui já um é que não é mesmo compactador onde é que tá tá saindo ali no nosso solar eu passei hein aqui empacotador mandar produzir e levar pelo menos mais um solar médio tá eu vi isso aqui terminar será que falta muito ainda? vai faltar né pegar um solar médio aqui ó esse aqui mesmo vou colocar isso aqui nele compactar e perfeito ó meu solar ali meu solar grande quase nossa nossa eu acho que ele vai exatamente cara ele vai ocupar aquela plataforma inteira isso é ruim tá isso é bem ruim eu vou precisar de mais um grafite pra poder compactar aquele outro solar médio ali pra poder livrar aquele espaço se bem que vamos ser sinceros vamos ser sinceros para tudo mudei de planos cara minha base tá cheia de solar pequeno ali cara eu vou tirar aqueles solares pequenos antes certeza tá esses solares pequenos aí ninguém merece vou tirar eles dali esperar terminar aqui uma solar array que não termina mais e tá quase nossa falta aquilo ali tudo ainda meu Deus é muita coisa tá vamos botar aqui um negócio pra agitar aqui a terra beleza ok vamos extrair o que dá de grafite aqui pra gente duas grafites agora sim tá fazendo a placa solar opa sai da frente olha o tamanho da caixa gigantesco tudo bem vamos pegar o grafite bom peraí para tudo para tudo cadê o foguete tá aqui vamos colocar esse solar médio ali também opa complicado que é a nossa situação tá o solar médio tá ali isso aqui vai vir pra cá como é que eu vou fazer eu tenho que pensar agora como é que eu vou fazer porque eu vou ter que abrir espaço nessa plataforma aqui vou ter que colocar isso aqui em outro lugar isso aqui eu vou colocar vou tirar isso aqui daqui sabe que rola botar aqui não sei se funciona aqui vamos ver se funciona ali acho que não vai funcionar não funciona cara temos um problema pessoal temos um belo belíssimo problema vou precisar de mais plataformas tá não vai ter jeito tudo bem deixa assim mesmo por enquanto vamos colocar esse solar médio aqui para poder instalar ele finalmente né olha que legal não onde é que tem que colocar ele será não é aqui pessoal isso aqui não precisa de plataforma você achou que ele não precisa de plataforma ah legal 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 interessante interessante vamos abrir ele ele não precisa de plataforma nossa genial velho só ficou no ar o negócio agora ficou no chão meio torto isso aqui vamos arrumar esse negócio aqui peraí tá agora um pouquinho melhor vai ah muito legal achar isso aqui que é assim é o lugar dos sonhos né mas por enquanto vai ter que ser aqui legal e ele vai girando para lá a minha base está produzindo uma energia cavalar agora mas beleza vamos botar isso aqui igual aqui por enquanto mas de qualquer forma eu vou pegar essas coisas aqui tá eu vou pegar essas coisas e vou levar ela para outra base vou colocar aqui no foguete está lá em cima que tipo isso aqui gera uma energia mínima eu encontro isso toda hora então vou botar ela para dar uma ajuda o que mais a gente tem aqui tem mais dois eólicos tá razoável aqui a nossa situação né vou levar quartzo dessa vez para poder fazer o sinal na verdade já faço sinal agora produzir o sinal já sinal sinal feito e eu acho que era isso o que eu podia levar mais para lá será agora estou pensando o que eu levaria lá para várias coisas que eu não encontro lá não tem nenhuma matéria fora os elementos comuns tá pessoal é uma desgraça aqui no lugar mas acho que por enquanto está legal deixa eu tirar esse grafite daqui porque eu não vou encontrar nunca depois se eu deixar ali tem mais algum grafite aqui assim tem mais dois deixa eu ver podia levar para lá que eu vou precisar isso aí imediatamente não precisa de nada eu acho eu só preciso de energia e poder captar aqueles gases que eu falei para vocês isso é importante tá pessoal então vamos voltar né acho que era isso né cara eu devo estar esquecendo de alguma coisa com certeza estou gravando isso aqui de noite então eu devo estar com sono e é bem provável que eu esqueça de alguma coisa bem provável mesmo mas vamos lá que essa é a graça da aventura a gente vai fazer bobagem tem que corrigir depois está entrando em órbita aqui no planeta Silva perfeito lá está a Vessania a lua de Vessania a Trox está ali embaixo a gente vai de novo lá vamos lá em a Trox vamos lá agora a gente vai ter que de novo achar a nossa base que nós não marcamos para variar ok e a Vessania a Vessania fez uma base eu não marquei já faz tanto tempo que eu não vou lá que eu não sei se eu vou encontrar de novo sinceramente não sei mesmo e agora onde é que é a nossa base ele ali vamos torcer que ele conseguia mostrar para nós aquela mesma marcação de antes eu estou achando que é essa daqui vamos ver o que eu lembro é que tinha uma do lado aqui na direita e outra embaixo se for essa daqui é sucesso é ideia de baixo só aparecer de baixo que eu clico aqui vamos lá aparecer de baixo pelo amor de Deus cara não tenho certeza que é essa é essa é essa é essa apareceu bem na hora é quase no limite é grande esse planeta é bem grande é grande mesmo vamos lá vamos torcer é você viu o lugar certo beleza pessoal show de bola olha onde o foguete pousou dessa vez nossa que zoado foguete o que você faz isso comigo vamos sair vou botar ele no lugar agora pô cara cada vez ele pousa num lugar diferente assim fica difícil meu Deus vai cair vai ficar nossa tá difícil ficar estável o foguete não quer ficar no lugar agora vai ficar no lugar não mais ou menos não ficou muito bom também pronto ficou no lugar foi me avisando que tava sem bateria devidamente conectado pra recuperar as forças afinal do expediente ele tá ficando cansado já tem que dar uma recarregada nele tá pessoal agora eu tô mais otimista porque a gente tá com agora uma condição de gerar energia aqui como é que eu vou fazer não sei ainda deixa eu pensar eu vou colocar essa plataforma evidentemente peraí peraí um pouquinho vou pensar preocupado cara na hora de pousar aqui porque esse foguete tá pousando cada vez em um lugar diferente tá bem complicado deixa eu fazer assim vamos arrumar o solo aqui mais um pouco colocar pra cá daí a nossa nossa parte de energia aqui nesse canto que eu acho que ele não vai pousar tá acho acho que não vai pousar tirar isso daqui porque tá horrível esse negócio aqui no ar tá limpado aqui tá assim tá bonitinho até vai agora vamos botar essa plataforma aqui assim onde é que o sol nasce? peraí peraí um pouco torto muito torto tá tá mas tá bom assim por enquanto vamos colocar então agora aqui os nossos painéis solares médios solar médio aqui um solar médio dois na verdade o solar médio eu vou botar nas pontas o ideal era conseguir mandar fazer bom vou ter que colocar pelo menos uma bateria já pessoal tá não vou colocar a segunda ainda porque tem que completar o primeiro né eu tenho mais algum solar médio aqui ou só só tenho mais dois eólicos só tenho mais dois eólicos sem galho tem mais um aqui sobrando então vou botar esse aqui já tá vamos abrir aqui os solares tá ok então tá olha ali já começou a pegar energia não sei da onde tá mas algum risco de sol tá ali ó tá lá o sol o sol tá vindo num lugar mega ruim o sol nasce lá não não o sol nasce aqui atrás perfeito o sol nasce aqui ó vai pegar sol direto show de bola agora eu preciso então trazer as nossas peças que estão ali em cima pra cá pra elas poderem produzir alguma coisa né perfeito aqui assim mesmo eu acho que sim né vamos deixar isso aqui aqui por enquanto é que eu vou precisar botar mais energia ali então mas bom mas eu não tenho plataforma por enquanto então eu não trouxe extensão também porque eu sou muito inteligente né podia ter trazido nossa 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 senhora cara quase perdi minha plataforma só um pouquinho bota ela aqui eu fui arrumar o solo bem na hora tá pessoal tá bom por enquanto vai dá pra fazer melhor do que isso vamos lá vamos colocar aqui a nossa nossa impressora aqui por enquanto é ruim tá bem ruim mas sem galho aqui vamos conectar a força nela opa nada disso nada disso daqui eu quero isso beleza vamos lá fazer mais uma plataforma grande 3 resinas 3 resinas tem aí por favor tem 3 resinas ótimo hum mochila cheia tá duas ali é outra agora como a gente tem energia guardada ali na bateria é outra vida já né pessoal agora a coisa vai andar olha o jeito que ele tá fazendo essa plataforma o que ele tá fazendo assim olha só fazendo super no ar com medo hein essa ficou muito torta essa minha base cara olha isso o que será tinha que achar um polígono bem retinho aqui pra ficar legal ficar bacana acho que esse aqui tá retinho esse aqui ó o que vocês acham o que ele tá baixando agora aqui não entendo porque ele abaixa o terreno às vezes do nada deixa eu ver olha só olha ele botou em curva também ó muito difícil difícil mesmo ok temos mais uma plataforma pessoal essa plataforma aqui vai ficar aqui assim ó vou arrumar o solo o que é que tá minha descida minha descida tá ali ó ótimo vou de bola tá tão perto que não conecta só um pouquinho pro lado tá vou fazer assim ó assim 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 botar mais uma mais meólica média ali abrir tá perfeito agora vou colocar esses pequenininhos todos aqui ó o negócio aqui sinceramente não é eólico tá o negócio aqui é solar solar funciona razoavelmente bem até apesar do sol ser fraco solar é constante é garantido entendeu tem uma hora do dia que vai rolar uma energia solar já os outros o eólico já é muito muito instável mesmo vamos tirar isso aqui daqui pensando bem e vamos colocar a bateria média ali já de uma vez pra gente conseguir assim que der armazenar bastante energia a gente vai demorar um pouquinho estão vendo que tá muito lento aqui pra esse negócio de bateria média conseguir minimamente um pouco de energia vou ter que fazer mais plataformas pra poder colocar essas peças aqui ó de solo e coisas e tal mas pra isso eu preciso de mais resina tá pessoal urgente eu vou providenciar um pouquinho de resina também precisava uma plataforma pra botar oxigenador é muita coisa pra fazer vamos achar mais resina aqui pra cá que vai ter com certeza resina que vai ter aqui ó eu tapei esse buraco sem querer mas tem resina aqui ó embaixo ó lá vamos lá Morrer do jeito mais bobo do mundo. Volta, volta, volta. Não, vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa. Nossa, que desorganização. Vamos lá. Espera, isso aqui bota uma resina ali já. Eu só peguei uma, cara. Que droga. Essa impressora pequena que vamos colocar ali, olha. Isso aqui, cara. Ah, tem um sinal aqui também. Vamos ativar esse sinal. Nossa, vim com hipocotador ainda. Meu Deus do céu. Como eu cometi erros? Eu falei pra vocês que eu tô com sono. Tá bem no alto isso aqui. Aqui assim. Vou pegar aquelas resinas. Estavam ali. Aqui tem uma, pelo menos. Aqui tem outra. Tá ótimo. Ué, suficiente. Agora com a centrífuga de solo, tudo vai melhorar. Olha as duas baterias cheias já, cara. Olha isso. Olha o que aconteceu ali, olha. Droga. O homem ficou no caminho. Tem que mudar de lugar essa plataforma. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. Bota pra cá assim, ó. Agora aqui já vai dar boa. Encheu as duas baterias já, cara. Muito legal. Muito legal mesmo. Vamos lá então. Plataforma grande. Só vai, plataforma grande. Tá, agora com a plataforma grande, centrífuga de solo. Tá, eu preciso de... Bom, daí como é essa centrífuga de solo agora... Tinha que pegar mais uma resina só pra poder fazer mais um recipiente. Poder pegar mais terra. Com mais terra eu consigo maximizar a centrífuga de solo. Tá, então... Vamos lá pegar mais um pouquinho. Vai, só mais uma. Vai, pelo amor de Deus. Boa. Excelente. Tá, tá bom assim. Vai. A plataforma deve estar pronta já. Vamos fazer aqui mais um recipiente. Recipiente, show. Cara, eu não posso morrer nesse planeta. Porque senão a situação vai ser muito tensa. Muito, muito tensa mesmo. Tá, vou botar isso aqui. Aqui assim por enquanto eu acho. Aumentar um pouquinho já aqui a nossa... Nessa área útil pra fazer instalações. Não que isso aqui eu pretendo que vai ser uma base minha do futuro, tá? Pra quebrar um galho por enquanto. Uma coisinha mais organizada. Bonitinho. Cara, eu precisava só mais um pouco de espaço pra eventualmente botar mais uma plataforma ali, sabe? Que aqui assim... Acabou a energia, droga. Quer dizer que aqui assim tava legal. Dá? Essa plataforma vai aqui. Aqui pro lado, só assim. Tá vendo que tem esse cabo ali. Perfeito. Agora a gente coloca a centrífuga ali. Tá. Show. A coisa tá começando a acontecer agora. Show de bola. Bota lá terra. Bota mais um pouco de terra. Isso. E agora o que a gente faz? Eventualmente a... Resina. Pra poder produzir mais plataforma. Vamos lá. Vamos ver se as nossas baterias vão segurar numa boa. Tô curioso pra saber, na verdade. Oito resinas. Nossa, vai muito. Olha ali, cara. Pobre bateria. Nossa senhora, cara. Já vi que eu devia ter trazido mais baterias médias, tá? Mas tudo bem. Pra início... Só pra eu poder pegar o gás hélio, vai ser suficiente. Tá? Vai ter que ser suficiente. Ok. Pra pegar essa terra pra eu poder produzir essas coisas, eu vou pegar a terra cavando pro subsolo do planeta, tá? Então vai ser onde a gente iniciou aquela caverna ali agora. Só que a diferença é que agora eu vou ter o oxigenador conectado numa plataforma me mandando oxigênio e energia elétrica até lá embaixo. Tá? Rolou? Rolou, excelente, tá? Vamos pegar duas aqui já. Duas não, três aí, vai. Várias. Fazer mais uma plataforma grande. É, né? Faz uma grande, será? Não sei se eu faço grande. Não. Acabaram valendo a pena fazer essa daqui, cara. Fazer a grande, vai. Vamos lá. Fazer essa grande, fazer uma pequenininha aqui pro... Aqui, aqui. Vai uma resina só. Essa daqui. Essa daqui é pro oxigenador, entenderam? Vamos lá. As baterias ali sofrendo, coitadinhas. Não tem vento pra variar, não tem sol essa hora. Então... Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, pessoal. O oxigenador eu vou botar por enquanto. Acabei de me dar conta de uma coisa muito triste. Bom, eu não vou poder deixar esse oxigenador aqui depois, tá? Depois que eu me dei conta. Esse oxigenador eu vou botar meio no centro aqui, meio loucão mesmo assim, tipo... Totalmente desorganizado. Mas aí, como o nosso espaço é muito reduzido aqui, agora vai ter que ser o jeito, tá? Pegar o oxigenador aqui na nave. Eu tinha que produzir outro oxigenador, mano. Não vai rolar. Não vai rolar agora, cara. Não sei se as coisas aconteçam muito na sorte, mas eu não vou ficar procurando, tá? Ok, agora então, a gente tem o oxigenador. As nossas plataformas transmitem tanto energia como força através dos conectores. Vou aumentar mais um pouquinho pra cá ainda. Tá, vou acabar isso aqui. Olha que legal, daí a conexão ali também manda energia também. Não acaba minha energia quando eu tô fazendo isso. Tá. Show. Pega essa plataforma ali que tá pronta. Coloca ela aqui assim. Tá. E aqui nós vamos produzir... Produzir não, instalar... O... Laboratório de Química que eu trouxe. Eu devia ter trazido o... Eu achava que a vida ia ser um pouco mais fácil aqui na troca, se eu vou ser sincero com vocês. Eu devia ter trazido já o condensador atmosférico. É bem jeito. Tudo bem. Tá, Laboratório de Química pronto. Vamos fazer mais uma plataforma. Tá, beleza. E pra fazer o condensador atmosférico... Ah, mas eu trouxe as coisas, eu trouxe as coisas. Estão ali, ó. Estou de barra. Aqui, ó. Vidro, ferro e plástico. Tudo pronto já. Excelente. E aqui vai sair o nosso condensador atmosférico. Vou colocar... Vou melhorar um pouquinho o solo aqui. Aqui assim, vou colocar. Tá? Esse ponto aqui vai ficar bem legal. Bem interessante aqui assim, exatamente. Pegar ali a caixinha. Colocar a plataforma aqui. Abrir ela, mas não vai ser nesse sentido que ele vai ficar. Vai ser... Assim, ó. Exatamente. E agora... Vamos lá, condensador atmosférico. É nessa daqui que faz, né? Na média? É na média, na média. Vamos lá. Condensador atmosférico. Perfeito, só vai. Agora a coisa está acontecendo. Vamos ver como é que as nossas baterias vão se portar com relação a isso. Ah, é suficiente. Vou botar esse doge aqui assim, ó. Vamos conectar aqui, ó. Dá um help extra, né? Para as nossas baterias conseguirem isso um pouquinho mais rápido. Eu só tenho esse ali solar, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tenho aqui comigo aqui. Não. Vou botar esse eólico também. Aqui assim, ó. Melhor que nada. E tá bom. Aqui nós temos o condensador atmosférico. Vamos colocar ele no lugar lá para ele começar a produzir já e começar a... Acabar com a energia da nossa base rapidamente. Vai ser muito rápido. Vamos conectar a força nele. Agora é a hora da verdade. E vamos analisar o que ele pode captar aqui. Aqui em Atrox. Hidrogênio, argônio, metano. Nossa, muito metano. Mas o que eu quero é... Não é enxofre... É hélio. Essa hélio é 25. É bem pouquinho. Vai demorar pra caramba, cara. Gasta um monte de energia e vai demorar pra caramba. Legal. Do jeito. Vai. Deixa ele pegar do hélio aqui, pessoal, então. Vamos ver como é que vai... Olha a nossa energia ali, ó. Ah, tá ganhando energia porque a gente tá produzindo bastante energia. Eu tenho mais algum composto aqui para fazer conexão? Não tenho mais nada de composto. É o seguinte. Descer lá embaixo para pegar mais um pouco de composto já. E voltar lá. Composto. O que mais, será? Só mais um. Só mais um tá legal, né? Pelo menos. Aí, boa. Voltar lá. É, cara. A vida aqui em Atroxia é densa demais, velho. Tudo é difícil. Tudo, tudo é difícil. Acabei de me dar conta que eu podia ter feito composto na centrífuga de solo. Que bobagem. Tá. Perfeito. Nossa, ele só tem uma coisa. Vou ter que mandar fazer mais... Mandar fazer mais quatro resinas aqui rapidinho. E... Eu queria fazer uns armazenamentos. Tá? Para poder colocar aqui na centrífuga. Tá nessa bateria lá sofrendo com a beleza. Olha, ele já fez um legal. Um hélio. Show de bola. Eu vou mandar fazer... Bom, vamos ver o que vai rolar. Vamos ver. Vai fazer o máximo que der. Vamos mandar fazer aqui, então. Armazenamento médio, exatamente. Duas resinas só. Vai. É complicado porque a gente está dependendo só das baterias. As baterias, por mais que elas tenham energia, elas não têm uma... Elas não conseguem manter um nível muito alto de energia por segundo. Está bem baixo o que elas mandam. É complicado. As máquinas acabam trabalhando um pouquinho mais lento. Tá, pessoal. Não foi aqui. Já peguei bastante resina. Agora... Vamos lá. Armazenagem média. Nossa, olha ali as baterias. Não vão resistir. Vai rolar. A base inteira vai parar. Já era. Olha ali. Ótimo. Vai nem terminar minha armazenagem média. Acho que não vai terminar. É? Não deu, pessoal. A gente tem que esperar. Agora então o sol voltar para eu conseguir pegar mais um pouco de energia. Já deu para ver que duas baterias médias não estão dando conta dessa brincadeira aqui, tá? É muito pesado isso aqui, cara. Muito pesado mesmo. Ok. Sem problema. Esperar um pouquinho. Opa! Não foi nem o sol. Deu rolou um pouco de vento aqui. Deu um up aqui na base. Legal. Vamos colocar isso aqui ali, pessoal. Porque eu estou achando que vai precisar antes do... A científica de solo, viu? Para poder guardar esses recursos atmosféricos. Vou ter esse aqui ali já, pessoal. Ó, esse hélio ali. Tá? Acabou a energia de novo porque o vento parou e não teve sol ainda. Tranquilo, tranquilo. Eu queria mandar fazer mais uma armazenagem, pelo menos. Mas eu não posso nem mandar porque eu não tenho energia. Tá? Enquanto está rolando essa situação difícil, eu vou iniciar a nossa descida ali na cavela, tá? Que lado quer menos? Nossa. Acabei de lembrar que ficou nessa situação terrível aqui, ó. Terrível mesmo, hein? Vou ser em terra agora também, mas é essa. Então tudo bem, vai. Vamos descer de qualquer jeito. Vamos iniciar aqui as nossas conexões. Ok, vamos cavando aqui já para conseguir terra. O máximo de terra possível. Para a gente poder ter uma ideia de como é que é aqui o subsolo de Detrox. Estou bem curioso, viu? E com medo ao mesmo tempo, porque eu acho que vai ser bem intenso. Melhor eu trazer a energia até aqui, senão ele não vai conseguir cavar a tempo. Vai cavar a energia dele antes de conseguir chegar em algum lugar. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegando terra também, né? Pelo que a nossa base está com pouca energia, não está nem mandando energia pelos cabos. Entendeu? Olha só. A energia está quase acabando, porque a base não tem energia. Que desgraça. Que situação, mano. Eu achei que ter solo era difícil isso aqui. Ter solo não é nada. Pera, isso aqui. Bom, se bem que agora vai dar sol, ó. Ele vai começar a recuperar a energia. Tá bom. Um bom sinal. Finalmente. Vamos, inclusive, já mandar fazer mais uma armazenagem média aqui quando tiver energia. Olha que o sol nascer. Está quase lá. Olha só. Quase, quase. Cara, não dá tempo de... Não dá tempo de... Da bateria em tia, porque eu já saio gastando tudo, velho. É uma loucura isso. Ué, ele não tem resina suficiente? Ah, ele não tem mais resina, amigos. Deixa eu ver. Opa. Hum, faltou uma resina. Eu não acredito. Tudo bem, vai. Paciência. Vamos abrir isso daqui. Vamos mandar fazer sete resinas aqui. Então, nossa, como é que eu tenho energia desse jeito? Olha só. A base, nesse momento, está gastando energia. Não conseguiu armazenar nada. Muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Está, vamos lá. Vamos continuar aqui as nossas escavações. É o jeito. Descer. Vai estar enquanto a gente tem energia na base lá. Vamos escavar. Daqui a pouco acaba. Agora a gente está escavando rocha. Então, gasta mais energia para escavar. Será que tem alguma coisa aqui? Tem aquilo que eu falei para vocês, né? A gente está dentro de um morro. É capaz de não ter nada aqui. Entendeu? É bem possível que não tenha nada. Vou escavar mais um pouquinho aqui e depois eu vou voltar, tá, pessoal? Estou achando que não vai ter nada mesmo. Estou achando que pelo fato de ser um morro, não vai ter caverna. Opa, o que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Espera aí, espera aí. Vamos voltar lá para pegar a energia com esse gênio. Que coisa bizarra é essa? Nossa senhora. Vocês viram o grão, né? Claro que vocês viram. O que é isso? Essa descida está muito ínglima. Vai ser complicado subir depois, tá? Olha, ele não consegue cavar aquilo ali. Você está a cavar e volta, então. O que é isso, cara? Pera, acho que eu encontrei alguma coisa legal Não sei, não faço nem ideia, na verdade, olha só Vamos trazer mais Vamos fazer o seguinte, pera um pouquinho Vamos dar uma melhorada na descida Aqui Assim, peraí Agora tá meio boando, acho que é bem legal Vou ter que cavar isso aqui tudo de novo Tá, vamos cavar aqui em cima Acho que é mais ou menos onde a gente estava aquela hora Vou botar um corinxon aqui assim O que é isso, cara? Vou cavar mais em volta ali, peraí Não precisava descer pra mais perto pra cavar melhor Sim, tá legal, já vai Botar uma conexão aqui, show E agora, o que é isso? O negócio parece gigante Olha só Ah, já entendi, já entendi, pessoal Vamos entender o que tá rolando Seguinte Esse solo aqui é um solo muito duro, tá? Que eu não consigo cavar Porque a minha broca não é capaz de cavar É isso que aconteceu Tá, pessoal Então Moral da história é Vamos botar essa rampa até ali Tá Mas Não vai rolar descer agora, tá, pessoal Porque eu vou ter que fazer uma broca melhor Pra poder Descer Nossa, que viagem isso Pra descer na caverna nesse planeta aqui Eu preciso de uma broca melhor Vou fazer uma melhoria de broca Tá Vou cavar mais um pouco aqui assim Que loucura, cara Vou deixar isso aqui pronto Pra depois que eu melhorar a minha broca Vim aqui Completar o serviço Não cava de nenhum Vou trazer Uma conexão Acabou energia na base Legal Tá, era isso, pessoal Vamos voltar lá em cima então agora É, delicada a situação Ah Errumar Tá Ah, uma droga isso aqui Mas o melhor que nós temos Para o momento Vou voltar ali em cima Vou encerrar esse vídeo por aqui, pessoal Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa Ah Vamos dizer assim Abordagem inicial aqui De Atrox Eu consegui pegar então aqui Uma quantidade razoável Por enquanto de hélio Tá Vamos pegar mais ainda com certeza Pegar outros gases também E depois a gente vai retornar pra O primeiro planeta Pra Silva Porque eu quero construir É uma máquina Essa máquina aqui Deixa eu mostrar pra vocês O GTR O GTR é uma coisa que Fornece energia infinita pra gente Então é fantástico Só que pra isso eu preciso desses gases Desse planeta Eu quero ver se eu faço isso aqui Logo logo Beleza, pessoal Novamente Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar o like Se você ainda não conhecia o jogo Não está entendendo muita coisa Quer entender melhor Como é que tudo funciona Como é que tudo começou Na descrição do vídeo Tem o link pra playlist Desde o primeiro episódio Do Astronir Os vídeos em que eu Em todos eles eu tento Jogar o game E ir explicando Peça por peça Etapa por etapa Vamos dizer assim Minério Matéria-prima Por matéria-prima Que a gente pega Eu tento explicar o jogo Com bastante cuidado Ok, pessoal? Então Pela terceira vez Espero que você tenha gostado Se você não conheceu o canal ainda Já se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Vejo vocês muito em breve Valeu Um grande abraço Tchau 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 Tchau